Continuando, falando de Fla-Flu, olha que jogo que tá dando reportagem nas mídias, nas redes sociais. O joguinho elétrico, né? Pegado, brudunhento ali, com gol no final, com sufoco, com pressão, com técnico passando balabeira do campo, com vaiação, com o vá-vá-vás, né? Aí, né? É o terceiro Fla-Flu. Ah, mas tá no início, né? Mas é o terceiro Fla-Flu, né? Teoricamente, é muita coisa. Três Fla-Flu já, né? E é a partida com mais cartões envolvendo pelo menos um time da elite. É. Esse jogo do Flamengo e Fluminense teve 13 cartões aplicados. 11 amarelos e 2 vermelhos diretos. Os vermelhos foram para Paulo Henrique Ganso, Fluminense, e Bruno Henrique, que quase que rasga a coxa do jogador Gilberto do Fluminense. Então, o jogo Fla-Flu de ontem tá no top, no top de cartões distribuídos nos jogos. 13, 13. Em segundo lugar, adivinha que jogo está em segundo lugar com mais cartões distribuídos? Adivinha? Em? É. Fla-Flu, de novo! Só que esse Fla-Flu foi do dia 14 de fevereiro, né? Pelo Carioca. Que o Fluminense ganhou de 1x0 também pra ir pra final da Taça Guanabara, que é o primeiro turno, né? Que tirou o Flamengo, né? Com aquele gol de Luciano, já também aos acréscimos. E o Flamengo agora fez gol na acréscimo. Quer dizer, ele deixou tudo empate, né? Tu fez acréscimo comigo, agora eu tomo e faço gol na acréscimo também pra você ver como é bom pra torcer, né? Então, nesse jogo teve 12 cartões amarelos, do dia 14 de fevereiro. E ontem, que foi dia 27 de março, teve 13, sendo 11 amarelos e 12 vermelhos. Rapaz, Fla-Flu é um jogo pegado mesmo. Eu já falei, ó, Fla-Flu que não tem muito cartão, não tem expulsão, não é Fla-Flu. Porque Fla-Flu é pegado, gente. É pegado. O pessoal já entra pilhado, o técnico já tá boladão ali, querendo ganhar. Não importa se é time reserva, se vale troféu, se vale taça, se vale o quê. Quer ganhar, quer ficar, quer entrar pra história. Eu ganhei mais o Fla-Flu, eu fiz o gol, eu fui o herói. Mas tem aqueles que entram pelo lado negativo, né? É, eu fui expulso, né? Bruno Henrique, eu fui expulso. O Ganso, ah, eu fui expulso, né? Infelizmente é o lado negativo, né? Então, ó, quem diria a você, né? O Fla-Flu, tão falado, no top, são os dois, é o jogo que tem mais cartões amarelo, né? Em primeiro lugar está o Fla-Flu de ontem, em segundo lugar está o Fla-Flu do dia 14 de fevereiro, né? E empatado com o jogo Cruzeiro e Atlético Mineiro, pelo Mineiro, no dia 27 de janeiro. Teve 12 cartões também aplicados, sendo 10 amarelos e 2 vermelhos, né? E também empatado com 12 cartões, no total teve o jogo Havaí 2, Brasil de Pelotas 0, pela Copa do Brasil, no dia 7 de março. Teve 12 cartões aplicados nesse jogo também, sendo 11 amarelos e 1 vermelho direto. Gente, eu tô falando, o Fla-Flu tá dando o que falar. É pano pra manga ainda, né? É feito tese de mestrado, é um negócio comprido, grande aí, que não acaba nunca, né? Então tá aí, ó, já pensou? Haja cartão pra distribuir pra esse pessoal. Será que no próximo Fla-Flu vai ser assim? Provavelmente pode ser até que tenha um ainda pela semifinal do Campeonato Carioca, vai depender dos resultados. Mas se tiver, ah, tu acha que vai ser jogo só de beijinhos, abraços? Vai ser pegado, budinhento, alinhado, querendo morder no pescoço, sarrafiando. Não é violência, mas é porque é um jogo duro, né? É jogo duro. Futebol é jogo duro, jogo de contato. Não gosta de contato de jogo duro? Vai jogar peteca, né? Vai jogar dadinho aí, vai jogar gamão, dominó, dama, essas coisas, né? Futebol é jogo de pegação, é pancada pra lá, empurrão pra cá, cai de cara na terra, quebra dente, bachuca o pé. Não tô falando violência, mas é um jogo que é pegado. Isso acontece cabeça com cabeça, às vezes o próprio time dá cabeça com cabeça. É um jogo pegado. Então tá aí, ó. O Fla-Flu, que é o terceiro do ano, teve a maior quantidade de cartões aplicado no jogo. Repetindo. Treze cartões, sendo onze amarelo e dois vermelhos direto, que foi ganso e... Ih, deu um branco agora, Bruno Henrique. Então tá aí. Fla-Flu. Fla-Flu é jogo elétrico, sempre, sempre. Será que no próximo vai ser assim, hein? Fla-Flu. Fla-Flu.